Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais um vlog aqui da minha rotina. Gente, deixa eu falar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente tem uma novidade para compartilhar com vocês. Falar e amostrar, tá? Mas fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Deixa eu dar só um recadinho aqui. Eu não postei vídeo durante esses dias porque eu tive que resolver uns problemas de saúde, tá? Eu tive que... Não é meu não, tá, gente? De uma outra pessoa. Mas graças a Deus, Deus está no controle, Deus está agindo e Deus está transformando. Em nome do Senhor Jesus, essa pessoa vai estar bem e eu vou poder falar, tá? Por isso que eu não é... Botei vídeo semana passada. Então, eu estou iniciando de novo uma rotina de novo aqui na minha casinha porque eu não estava aqui não, tá, gente? Eu estava em outro lugar. Aí agora vamos dar continuidade da rotina aqui da minha casinha, tá? Agora sim vamos falar de várias novidades. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Ai, eu estou olhando até aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a minha... Meu armário planejado daquela marca Tatiaia. Acho que muitos conhecem, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Eu organizando, gente, eu vou colocar assim a olho nu porque depois eu vou ver, colocar as coisas em cada lugarzinho, tá? Eu vou ver um local para ver aonde vai ficar isso, o que vai ficar aquilo, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Ficou lindo, 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 tá? O meu quarto já está arrumado, já está organizado. A focagem mesmo é aqui na cozinha. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o armário daqui, que era o antigo, tá lá na lavanderia. Vai ter uma arrumação lá na lavanderia. No vídeo anterior, gente, eu compartilhei com vocês que o montador não deu para montar à tarde. Então, não teve vídeo de montagem, tá, gente? Ele não deu para ele poder vir à tarde, só deu para ele vir de manhã. Então, quando eu cheguei, ele já estava montado e instalado aqui na parede, porque o da cabeceira das crianças, eu a mostrei ele montando, tá? Então, dessa vez, não vai dar para me mostrar ele montando, não, porque não deu para ele vir mais tarde, só deu para vir mais cedo, tá? Mas a intenção é mostrar para vocês o armário planejado e eu organizando, eu decorando o que eu tenho aqui, tá? E depois eu vou colocando o que está faltando, que eu vou comprar e o que eu tenho, eu vou colocar, tá? Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Não reparem, gente, a bagunça, que eu vou ter uma porção de coisinha aqui em cima, como copo, caneca, prato. Então, vai ser algumas coisinhas que eu vou colocar aqui. Mas só aqui, gente, é provisoramente, até eu ver aonde vai ficar devido o lugar e vou compartilhando os dias, os meses, né? É tipo uma mudança, né, gente? A gente vai vendo como vai ficar as coisas no lugar certo, tá bom? Então, nada de ficar falando e vamos agir. Então, meninas, as coisas da cozinha, tá tudo aqui, olha, no chão. Eu vou colocar lá no armário e vou mostrar para vocês o armário. Olha, gente, o armário planejado. Olha como ficou lindo. Eu não sei se dá para mostrar. Olha só, ele vai, ele pega quase, faltou assim, ó, tá vendo? Um tantinho assim, ó, para pegar lá no teto, tá? Única coisa que eu não gostei dele, eu achei ele tá lindo. Eu amei o armário. Só um detalhe que eu não gostei, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tem um dente aqui, olha, tá vendo? Onde está a minha mão? Eu não gostei desse vão aqui. Única coisa eu não gostei. Então, a minha intenção é colocar um suporte aqui, olha, de madeira, né? Tampando aqui, tá? E eu quero colocar uma LED. Aí vai tampar. Eu não gostei muito dessa abertura aqui. Então, eu tô querendo colocar uma madeira aqui para tampar, tá? Não só como na parte de baixo, também como lá na parte de cima também que tem, que tem um vão ali também. Então, eu tô com medo de ficar gorduroso e o ruim para limpar. Mas fora isso, ó, ele é lindo, ó. Eu vou ver se dá para ver assim, ó. Olha, como ele é lindo, gente. Aí, assim, ele abre assim, ó. E você pode fechar que ele não bate, ó. A porta dele, ó, é regulada para não bater. A mesma coisa aqui também. Você abre, ó, tá vendo? E aqui, olha, você, ó, você fecha, ó, também, tá? Olha, é muito legal. Ó, e eles são tudo assim, ó, com esse puxador aqui marronzado. Ele é um marrom escuro, tá, gente? Ele não é um preto não, tá? Mas na câmera vai mostrar preto, mas não é não. Aí, ele é assim, ó, muito legal, né? Aí, ele é branco, gelo, tá? E a minha intenção é fazer várias decorações aqui e várias coisas novas aqui na cozinha, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar longo, muito grande, eu já vou já começar a organizar, tá, gente? Eu vou mostrar algumas coisinhas organizando e depois de pronto eu vou mostrar pra vocês o devido lugar de cada coisa, tá bom? Música 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 Então, meninas, voltando aqui, gente, parece que passou um furacrocozinho. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, mas já fiz uma boa parte, até cortei, olha aqui, ó, o meu dedo, entendeu? O outro já chegou da escola, entendeu? E agora eu vou terminar de dar continuidade aqui, mas antes de eu continuar, eu vou mostrar pra vocês, entra filha, fica aí quietinho, aí eu vou mostrar pra vocês o armário, como ficou a arrumação, não deu pra mostrar muita coisa, gente, por causa que o... o... é muita coisa pra guardar dentro do armário, para o vídeo não ficar muito longo, entendeu? Eu vou colocar um band-aid aqui, olha, cortei meu dedo, mas tá saindo, entendeu? Então, já organizei uma boa parte do armário. Eu vou abrir pra vocês e vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu já fiz já, tá? Aqui eu já botei, olha, as taças, tá? E uma jarra ali. Aqui em cima, gente, eu botei os pratos e algumas tigelas que eu não uso e taças, assim, de sorvete, que eu não uso muito, ó, tá vendo? Aí eu coloquei. E ali são pratos, entendeu? Ali é balança e ali são algumas tigelinhas que eu não uso muito, aí eu botei tudo lá em cima. Então, eu só coloquei mesmo pra colocar, gente, eu vou ainda ver cada coisinha, o que que eu vou colocar direitinho, só pra tirar a bagunça da cozinha. Aí aqui eu coloquei só, é... Como se fala? É... Caneca. Aí eu coloquei aqui algumas caneca, tá? E duas jarras ali e copo. E aqui eu coloquei os pratos que a gente usa todos os dias. Aquilo ali que é traturador, né, de tempero, entendeu? Prato fundo, prato raso, então a gente usa, vira e mexe, então eu coloquei na parte de baixo. Esses dois aqui, gente, tá vendo? Aqueles dois ali, ó. Esse e esse aqui, eu vou ainda passar um pano, tá um pouquinho, ó, ele sujinho ali. Esses dois armários aqui e aqueles dois armários ali, tá vazio. Eu não sei nem o que que eu vou colocar ali, então eu não vou abrir pra mostrar pra vocês, porque tá vazio, não tem nada ali dentro, não. Mas aquele ali eu já coloquei e esses três aqui eu já coloquei. E conforme a minha necessidade, eu vou preenchendo eles ali, tá? E olha que o estado da bagunça aqui, gente. Parece que entrou um furacão aqui na cozinha, mas vou dar uma garibada bem boa aqui. Vamos embora lá, vou dar uma continuidade e vou mostrar pra vocês o decorrer do vídeo, tá? Tchau, tchau. 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 Meninas, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como ficou aqui a pancada. Aqui ó, coloquei aquele pote que eu comprei no vídeo de comprinha, tá? Que eu gostei pra vocês. Aqui ó, eu coloquei minha estalba, né? né que eu já tenho já aí eu coloquei ele também coloquei isso aqui e coloquei meu joguinho de prato de sobremesa por enquanto vai ficar sem depois eu vou decidir eu tô querendo colocar uma prateleira ali e comprar mais dois e colocar ali embaixo aí a minha intenção é colocar aquilo ali ali na prateleira aí vamos ver como vai ficar entendeu aí ficou assim arrumação ali ficou assim tá aqui ó botei os ovos aqui coloquei a jarra de café ou a minha a minha chaleira elétrica coloquei ali os copos então ficou assim arrumação tá o armário já tá todo organizado ó tudo arrumadinho a gente esse temperinho aqui eu vou ver se eu compro mais dois e eu quero colocar um suporte ali olha para me colocar tá por isso que eu guardei ele não coloquei ele para uso não tá ali tá e aqui ficou o negócio de caneca e jarra e aqui olha ficou as taça tá e lá como eu já tinha mostrado para vocês ficou com as coisas que eu uso menos e algumas coisas que eu uso mais e aqui esse armário aqui gente ficou o de de compra ó ficou assim e deixei minhas canequinha ali olha não me atrapalhou nada então deixei ali aquele prato não cabiu no aquele armário ali não ele é um pouquinho mais fino e ele é grande então esse aqui é um pouquinho mais fundo então ele vai ficar ali mesmo tá aí ficou ali minhas compras tá e aqui ficou ficou o restante também então olha já tá tudo organizado agora eu vou passar agora um plano aqui tá para finalizar aqui a cozinha tá vamos lá vamos lá Tchau. Então meninas, vocês acreditam que eu acabei agora, já é 6h20, estou desde as 3 horas tentando limpar aqui e eu consegui. A única coisa que eu não consegui fazer foi limpar o banheiro, que eu vou deixar até para amanhã, gente, mas eu tenho que pegar firme amanhã no meu banheiro e na minha lavanderia e as roupas para me lavar, mas eu vou deixar tudo para amanhã para me fazer, mas o que eu queria mesmo eu consegui fazer. Ficou bem organizadinho, por enquanto ficou assim, ali eu coloquei macarrão e arroz, coloquei uns pratinhos ali, eu não sei se aquilo ali ficou legal, eu vou ver se eu vou tirar ou manter, mas conforme for passando a nossa necessidade, ver se vai ter algum problema deixar aqui ou não, aí eu tiro. Ou mantenho, mas ficou bem assim, organizei, gente. Cozinha é uma coisa que você tira, 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 sai mais ainda. Eu ainda não tirei nada ainda desse armário aqui, estou querendo subir meu liquidificador, minha batedeira, meu master suco. Gente, não liga não o que meu cunhado está ali falando. E algumas coisas, como tem armário vazio, estou querendo colocar lá alguma coisa que eu não uso muito e que eu não uso sempre. Então, estou querendo colocar ali e decorrendo do vídeo, eu vou, é, vendo o que está faltando aí, do vídeo não, desculpa. Decorrendo da minha necessidade, eu vou comprando e vou colocando, é, a minha coisinha, tá? Eu coloquei meu negócio ali de madeira, não sei se ficou legal ali, eu só continuo colocando ali perto do fogão. Eu acho que eu vou voltar ele ali perto do fogão. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou colocar aquilo ali de volta, entendeu? E deixar aquilo ali pra cá. Acho que eu vou fazer isso. É, porque acho que ficou muito longe. Olha, gente, comenta aqui o que vocês acharam da arrumação. Aí, conforme for passando o tempo, eu vou vendo. É, eu vou finalizar agora aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, é, e eu, como se fala, tem muita, bastante novidade, é, pra acontecer aí, do decorrer da semana, como da lavanderia, arrumação da lavanderia. Eu quero comprar algumas coisinhas pra colocar amaciante, cloro. Aí, eu vou ver que eu vou precisar, uma prateleira pra colocar ali. Eu tô com umas ideias legais, vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Vamos ver se vai ser nesse vídeo ou no outro. Aí, decorrendo, né, da semana, dos vídeos, eu vou falando o que eu penso aqui em casa pra colocar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi um vídeo simples, eu não sei como ficou, vou encaixando aos pedaços dos vídeos. Mas, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!